Salve, salve rapaziada! MCJS, tô ligado diretamente com o DJ Ruivo aí, ó Tamo junto, Sorocaba 015, fechadão com os parceiros Da hora, da hora, da hora Eu passei de nave, ela tava com as amigas Indo para o baile, dançando até o chão Na minha mente, ela invade no meio das amigas Ela se torna destaque Sensual e atraente Ela é pura, sedução entre quatro parede Desse jeito louco, vai dançando assim Me surpreende, por uma noite de prazer Não saiu da minha mente Linda do jeito que dança Não dá do lança Vai que assim você me encanta Você me ganha, quero usufruir da fama Mas no meu mundo de ilusão Ela se apaixona Linda do jeito que dança Não dá do lança Vai que assim você me encanta Você me ganha, quero usufruir da fama Mas no meu mundo de ilusão Ela se apaixona Ela se apaixona O moleque é talentoso Satisfação total Recebeu a rapaziada de Sorocaba Lançamento de J. Ruiva Aguardem Certo? Certo Quanto tempo você já canta um funk já? Já faz isso Uns quatro anos Legal, legal A molecada já gosta dessa música lá Isso é hit Onde eu passei é hit Aí, tá vendo? Agora chegou a hora do Brasil conhecer a música do Jardel Como é que é teu nome artístico? JS JS porque já é de Jardel, né? Já tem o Jardel envolvido Rapaziada, MCJS, DJ Ruivo O lançamento brabo Todas as digitais Plataforma Spotify, Google Play, Deezer Vamos lançar no iTunes Vamos lançar na página oficial do DJ Ruivo Vamos lançar no YouTube No Instagram também Pra molecada que a gente tá no Instagram também Aguardem aí a música hit Qual que é o nome desse som? Ela se apaixona Ela se apaixona Caralho, fodeu, modinha Aguardem Produção exclusiva de DJ Ruivo MCJS, JSJ Ruivo Pou, fodeu!